Olá, muito bom dia! Nesta edição do TVSortes, nós vamos conferir que irmãos Sartori dominam a segunda etapa do brasileiro de rali de velocidade. Uma entrevista com o gaúcho Giovanni Guissoni, campeão mundial e medalhista olímpico da Paris Grima. E mais, tem o projeto Marra de Galpão, da Unisc, tem motocross, copa Porsche e circuito gaúcho de tênis. TVSortes está no ar. Muito bem, os irmãos Sartori vencem a segunda etapa do brasileiro de rali realizada neste final de semana em estação no norte do estado. Terminou no domingo a 21ª edição do Rali Estação, etapa dos campeonatos brasileiro e gaúcho de rali de velocidade. Na pista, competidores de seis estados brasileiros enfrentaram chuva, lama e piso seco. E também muita poeira. Cada um dos dias de disputas valeu por uma corrida distinta dentro da etapa, tanto pelo brasileiro quanto pelo gaúcho. Os irmãos Juliano e Rafael Sartori não deram chances para ninguém, somando o melhor tempo do final de semana entre os carros de tração 4x4 na categoria Rali 2. Eles venceram a primeira prova e por pouco não repetiram o resultado da segunda. Nós cometemos um erro, eu cometi um erro aí na última especial, na última curva. E onde a gente rodou, o carro apagou e aí eu tive dificuldade de manobrar para fazer girar num lugar muito estreito. E aí todo o tempo que a gente tinha conseguido aí, trabalhado bastante durante as especiais, perdemos aí por menos de um segundo. Mas faz parte, vamos lá, preparar aí para a Erechim que tem muito Rali pela frente aí durante o ano e parabenizar a equipe pelo trabalho. Já entre os carros de tração 4x2, os paranaenses Maurício Neves, Leandro Ferrarini venceram os dois dias na categoria Rali 4 e também somaram o melhor tempo do final de semana. A navegação do Leandrinho, espetacular, a equipe trabalhou muito de Goiânia para cá para resolver os probleminhas que o carro tinha e para refazer todos os carros. Eu estou felizasso, fechar a estação ganhando os dois dias, sensacional. Nós seguimos aí no automobilismo agora para falar da Porsche Cup Brasil. No fim de semana foi disputada a segunda etapa da categoria, mas desta vez não teve vitória gaúcha. Mesmo assim, Marçal Miller saiu do Velocitar na liderança do campeonato. O equilíbrio na pista tem sido assim na Porsche Cup este ano. Até agora foram quatro corridas e quatro vencedores diferentes na categoria mais importante, a Carreira Cup. Na liderança do campeonato está o gaúcho Marçal Miller com 72 pontos, ele que somou um quinto e um segundo lugar nas provas disputadas no Circuito Paulista. Outro piloto aqui do estado, o heptacampeão Miguel Paludo, concluiu a corrida de sábado numa ótima segunda colocação, mas ontem cometeu um erro e acabou por ficar fora da zona da pontuação. Paludo é quarto na classificação com 54 pontos. Já Werner Neugbauer, que ganhou a Carreira Cup em 2019, teve uma jornada frustrante no Velocitar. Depois de garantir a pole position na sexta-feira, só pôde comemorar um bom novo lugar na corrida de domingo. O gaúcho é nono no campeonato com 21 pontos. A terceira etapa da Porsche Cup Brasil está marcada para o fim de semana de 28 a 29 de maio, em um autódromo ainda por definir. Das quatro para as emoções das duas rodas, em Horizontina, noroeste do estado, aconteceu mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. Mais de 7 mil pessoas, segundo os organizadores, passaram pelo Parque Municipal de Eventos durante o fim de semana para acompanhar a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. Na pista, brigando pela vitória, estiveram cerca de 300 pilotos espalhados por 15 categorias, algumas delas com crianças e adolescentes estreantes na modalidade. As disputas foram intensas e também não faltaram belas imagens. E na para-esgrima, Giovanni Guissoni é o nome da vitória, medalhista olímpico, campeão mundial e também atleta do União. O esgrimista bateu um papo comigo sobre a preparação para os próximos desafios com o Floretti. Vamos conferir. Como é que tu percebe justamente o Brasil no para-atletismo, no para-olímpico? Como é que tu percebe o país em apoiar os para-atletas? Os para-atletas? Cara, tu sabe que cada ano, cada vez mais, o esporte está tendo mais oportunidade, está tendo mais portas abertas para a gente, né? E isso me deixa muito feliz. Feliz porque aquele atleta que começou lá em 2008, onde o clube tinha 5 atletas, hoje está em torno de 20 atletas, e aonde que o nacional nosso era em torno de 25 atletas, hoje está mais de 100 atletas. Uma competição que tu vê hoje, atletas já de 14 a 16 anos, né, competindo e competindo muito bem. Então tu vê que o caminho é esse e cada vez surgem mais pessoas, surgem mais pessoas com deficiência no esporte, cara. Falando em adaptado, São Paulo, no centro de treinamento paralímpico hoje, o centro de treinamento paralímpico lá em São Paulo, hoje tem todas as modalidades e assim, ó, é muito legal tu ver a quantidade de atletas paralímpicos que a gente tem hoje treinando. Seja na esgrima, seja na natação, no atletismo, no halterofilismo, então assim, é muito legal, tem muita gente, muita criança, né, e muita gente procurando esporte, isso é muito legal, isso quem ganha é o Brasil, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, recentemente, né, Copa do Mundo de Esgrima que aconteceu em cadeira de rodas, que aconteciam em São Paulo, eu queria que tu fizesse uma avaliação dessa competição, as tuas estratégias, como é que foi também a questão dos adversários, eu queria que uma avaliação tua dessa última competição. A gente teve a, antes da Copa do Mundo, a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, a gente teve a Copa Brasil, que foi a primeira, a primeiro campeonato nacional, né, e eu fui muito bem, é onde eu ganhei, conquistei duas medalhas de ouro, uma no Florente, uma na Espada, e daí na quinta-feira a gente já embalou a Copa do Mundo, né, então foi uma semana muito intensa de muita competição, né, que... Mas eu saí com certeza com 100%, né, porque início de temporada, início de ano, dezembro eu tive uma parada devido a um probleminha que eu tive, né, de saúde, mas graças a Deus hoje estou bem, então eu tive que ficar dois meses sem poder treinar, e aí quando eu voltei agora, final de fevereiro, eu tentei fazer um treino, levar meu treino 100%, claro que não consegui, mas o meu desempenho, o que eu pude treinar esses dias até a competição, eu consegui aplicar em pista, em jogo, e consegui fazer tudo o que eu planejei, com certeza, e deu tudo certo, então eu estou muito feliz. Agora é dar continuidade no trabalho, né, e aos poucos chegar meu 100% de treino, que é o que eu faço. Muito bem, tu falaste, né, iniciaste falando sobre essa questão do ciclo Paris, existe uma diferença, existe, é um início de ciclo, os treinos são um pouco menos intensos que o início, que mais próximos dos jogos, o que dá para falar nesse sentido, assim, nesse início de ciclo Paris? É, a gente sempre procura, assim, cada vez mais aumentar os treinos, né, a gente nunca treina o nosso todo dia 100%, a gente vai, gradativamente, a gente vai aumentando o treinamento, então, cada treino a gente vai colocando um treino a mais, vamos dizer, né, então, porque a gente tem que ser degraus, a gente vai treinando, né, cada dia vai treinando um pouquinho mais, vai criando novas ações diferentes, para quando chegar os jogos a gente está 100%, né, então, vamos dizer, o atleta quando ele acaba um ciclo, ele dá uma relaxada, como a gente se diz, no ano seguinte, depois ele começa de baixo de novo, vai subindo, vai subindo, até quando chegar nos jogos ele está voando, está nos 100%, né, então, assim, eu estou, vamos dizer, hoje, assim, meu treinamento hoje, dois anos faltando, eu estou em 60% já, né, próximo ano vai a 80% e quando chegar os jogos 100%, né, bacana, exatamente, porque não tem como tu manter um treino, é, hoje, um treino que eu vou fazer na mesma competição daqui dois anos, porque o risco de lesão, essas coisas, assim, é muito alto, então, tu tem todo, é, gradualmente que tu vai aumentando o treinamento, né, tanto o técnico como o físico também. Juntamente com ele são as competições que agora tu tens aí nesse início, né, tem Copa Tailândia, só esse ano, Copa Tailândia, tem Copa, né, a Copa da Tailândia, tem na Polônia, tem regional em outubro, né, são algumas competições esse ano. É, e temos Copa do Mundo em dezembro também na Hungria, né, então, são tudo competição aí que com certeza estão valendo ponto para o ranking mundial, né, e eu também agora para Paris eu pretendo, como eu fiz nas três edições dos jogos, classificar pelo ranking mundial, esse é o meu objetivo. Tudo competições que valem justamente de pontuação para o ranking. Exatamente, é, porque a gente tem o ranking mundial, né, classifica os quatro primeiros atletas do ranking mundial, e os outros são pelas Américas ou Campeonato Mundial, né, então, é, Deus quiser, eu quero garantir minha vaca para o jogo, hoje eu sou o segundo do ranking mundial, né, então, quero ou melhorar mais ou manter essa colocação até a finalização da classificação, que é em julho de 2024, né. Ah, sem dúvida, e pesar mais ainda o pescoço aí, com essa quantidade de medalhas, né. É, com certeza, dobrar, né, a tendência do atleta é sempre dobrar cada vez mais as medalhas, né. Tá, muito bem, maravilha. João Maringsoni, medalhista paralímpico, né, principal representante brasileiro aí da modalidade esgrima, para a esgrima, obrigado pela tua gentileza com a gente no TV Esportes, tá bom, um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado e fico com Deus, todo mundo. Muito bem, e o projeto Barra de Galpão, das engenharias da Unis, que faturou o título da região sul no Campeonato Nacional da Categoria, realizado em São José dos Campos. Única equipe do sul do Brasil a conquistar o título, o time de Santa Cruz do Sul ficou em quinto no geral. Antes de viajar, o repórter Nelson Rebelato, da TV Unisc, mostrou o trabalho de alunos e professores. Pode até não parecer, mas o protótipo mais importante das engenharias da Unisc está pronto para representar a universidade em mais uma competição nacional de baja. Campeã na última edição da competição, em 2020, a equipe da Unisc deve receber uma atenção especial dos adversários. A gente chega com um alvo nas costas muito grande, né? Porque a gente passa a ser a equipe a ser batida. Isso a gente encara com naturalidade, faz parte do processo. E o que a gente espera nesta competição é almejar uma classificação para o Mundial do ano que vem. Então, conseguimos de forma inédita ser campeões e ir para o Mundial, que era a nossa meta. E agora o que a gente precisa fazer é tentar novamente, porque é muito difícil. Aproximadamente 70 universidades de todo o país devem participar da 27ª edição da competição Baja Brasil. E para manter o título por aqui, o carro teve algumas mudanças. A suspensão mudou completamente, o powertrain mudou completamente. Então, a parte de transmitir o torque do motor para as rodas está totalmente remodelado, muito melhor. A suspensão também, a gente conseguiu um nível de confiabilidade nesse carro que a gente já tinha, mas a gente conseguiu aumentar ainda. Então, a gente está indo com um carro bem competitivo. A gente tem a certeza de novo que a gente está indo com um carro que não vai quebrar, um carro que vai brigar pelo título. O Baja de Galpão da Unisc chama a atenção, tanto que recebe visitas de estudantes para conhecer o protótipo. O Vitor, de 12 anos, participa do projeto Reinventar da Universidade. E ele veio cheio de curiosidades. Desde criança, quando eu fazia os Legos, esses brinquedos mais complicados, controle remoto, mexer com a eletricidade. E também como funciona o motor. Eu sempre tive curiosidade para saber como funciona um carro. Entre os dias 2 e 5 de junho, o protótipo das engenharias da Unisc será o Brasil no Mundial de Baja. E o Clube Leopoldina Juvenil recebeu mais de 300 jovens atletas na terceira etapa do Circuito Gaúcho de Tênis Infanto Juvenil. O final de semana teve bom público no Clube de Porto Alegre. Jogos de bom nível técnico com alguns dos melhores atletas do estado lutando por pontos para o ranking gaúcho. Houve partidas de simples masculino e feminino, além de duplas dos 9 aos 16 anos. Agora, o circuito segue para a região sul do estado, com as etapas de Pelotas e Bagé em maio e junho. As inscrições já estão abertas através do site da Federação Gaúcha de Tênis. A competição em Pelotas está marcada para o dia 20 de maio no Parque Tênis Clube. O TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá!